Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos conversar sobre a diferença entre cada óleo de mise-en-scène. O Perfect Serum, ele vem aqui nessas três opções. E assim, e como escolher o ideal pra você, pro seu cabelo? Vem, vamos entender um pouquinho mais sobre como eles funcionam, pra que tipo de cabelo serve e qual é o ideal pra você. Quero começar já pedindo pra você que tá acompanhando o vídeo, não esquecer de deixar seu like, seu comentário, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma informação bacana. Se inscrever, caso ainda não seja inscrito aqui no canal. E você que chegou há pouco tempo, seja bem-vindo aqui a um canal onde eu compartilho tudo sobre beleza. Eu trabalho com beleza há mais de 15 anos e também sou consultora capilar. Posso ajudar você a cuidar do cabelo de qualquer cantinho que você estiver do Brasil. Tem também as minhas redes sociais, me acompanhe por lá, espero você. Bom, além das três opções de óleo, tem esse daqui, gente, que é o primeirão de todos. Vamos focar ele aqui, aê, agora foi. Esse é o sérum original, esse daqui, gente, serve assim pra todos os tipos de cabelo. E aqui eles fizeram óleos especiais, né, específicos pra alguns tipos de cabelo, né, com algumas questões de cabelo. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre cada um deles, pra que cada um serve e como que você vai escolher o seu, né. Então, vamos lá, vamos começar falando aqui de um, deixa eu só abrir aqui no site, né. Bom, a gente encontra essa linha Misancene lá no Ela Usa, tem cupom de desconto, cupom ELEN10, você ganha 10% de desconto na compra, então vale super a pena. Vou deixar o link aqui do site pra você ir lá conferir. Vamos começar falando do Super Rich, esse daqui, gente, que é o Serum Perfect Serum Super Rich. Ele vem 80ml e ele é especialmente feito, criado, pra quem tem cabelos danificados. E o que é um cabelo danificado? Um cabelo danificado é aquele cabelo que passou por muitos processos químicos, muitos, muita descoloração, o cabelo ficou sensibilizado por alguma questão, muito alisamento, muito... Ou faz várias químicas no cabelo, né, a pessoa é loira, é alisada, é relaxada, é, sei lá, colore bastante cabelo, muita química no cabelo e o cabelo fica muito sensibilizado. Então, você aí que faz muita química no seu cabelo, o ideal pra você é o Super Rich. Gente, isso mesmo, vamos entender aqui o que a marca fala sobre ele. É uma fórmula exclusiva e enriquecida com uma seleção de sete óleos nobres. Então, gente, é uma linha, assim, é um óleo muito bacana. E o mais legal do Perfect Serum, todos eles são óleos que são multifuncionais. Você pode usar ele tanto pra finalização, lá pra etapa que você aplica, né, pra fazer sua secagem, porque eles têm proteção térmica, todos eles têm proteção térmica, vão proteger o seu cabelo do calor. Você pode usar pra fazer aí o seu tratamento noturno, aplicar umas gotinhas no cabelo, meio ponto e vai dormir. É, um tratamento também como pré-lavagem, você pode aplicar meia horinha, uma horinha antes de lavar o cabelo, né, tomar banho, e você já vai aí entregar um pouco de tratamento pro cabelo. Então, esses serums, no geral, eles têm todas essas funções, essas funcionalidades, né. Então, eles têm muita tecnologia, a gente sabe que essa linha Miss Ancena é uma linha coreana, então tecnologia coreana nos produtos são, assim, incríveis, a gente não tem nem o que, né, questionar. Então, essa linha Super Rich é uma linha especialmente pra você que tem cabelo danificado. E, assim, em diferente textura e espessura, tá, cabelos danificados no geral. Eu vou colocar aqui uma gotinha do óleo pra vocês verem. Tá vendo, gente, ele é um óleo bem, como que eu posso dizer, concentrado, né. Ele, não, a fragrância. Vocês não têm noção do cheirinho que é esse óleo, gente. O cabelo fica tão cheiroso, mas tão cheiroso. Deixa eu limpar aqui, meu amor, pra não me melecar. E, assim, é maravilhoso. Realmente, você vai aí trazer muitos benefícios pro seu cabelo usando essa linha, né, Miss Ancena Super Rich. Agora, a gente vai falar do próximo, o Serum Watery, esse daqui. E ele é realmente isso, gente. Uma aguinha, ele parece uma aguinha. E pra que tipo de cabelo ele serve? Bom, esse daqui da embalagem cinza, né, é o Serum Watery. Ele é especialmente criado pra cabelos finos. Sim, ele é um óleo bem levinho, bem fluído. Então, uma gotinha que você colocar na mão e espalhar no seu cabelo, ele já vai trazer todos esses benefícios e não vai correr o risco de pesar. Que é, né, a questão que a gente mais aí sofre usando produtos com medo de pesar o cabelo. Porque cabelo fino, qualquer coisa, realmente pesa. Enfim, então ele melhora ressecamento de pontas, ele melhora aparência. Ele também pode ser usado como pré-shampoo, como tratamento noturno, como reparador de pontas. Aquele olhinho, gente, que você pode, ó, carregar na bolsa pra sempre poder aí melhorar essas questões. Então, ele age como um escudo protetor, combatendo frizz e deixando seus cabelos mais alinhados e disciplinados. Gente, esse daqui tem essa função bem bacana. Aqui, ó, sua fórmula leve e suave permite que o Watery Serum seja um excelente aliado para o clima quente e úmido. Olha que bacana. Como o do Brasil, pois ele não pesa nos fios e proporciona cabelos leves e macios com uma luminosidade radiante. Então, assim, é um tratamento que traz muito benefício para o cabelo e também tem aí essa fragrância deliciosa. Vamos lá, ó, pra vocês conferirem como que ele é. Ele é realmente uma aguinha. Tá vendo como ele escorre rapidamente aqui na minha mão? Ele é muito fluido, muito levinho. Opa! E assim, é simplesmente incrível. Então, você aí de cabelo fino, o ideal é o Serum Watery, certo? Agora vamos para o próximo, que é o Serum Styling. O rosa, esse da embalagem rosa. Esse daqui, ele é indicado para cabelos cacheados, crespos, aqueles cabelos mais ondulados, e que querem um acabamento bonito no cabelo. Então, ele traz esse cabelo todo lindo, todo definido, sem frizz, todo, como que eu posso dizer? Estilizado mesmo, né? Então, esse daqui, ele é um sérum enriquecido também com alguns olhos, né? Com sete olhos. E ele traz aquele efeito estilizado duradouro. Então, ele faz durar aí o seu cabelo, né? A sua finalização. E ele também recupera cabelos danificados e protege contra os danos térmicos. Bom, todos eles, né? Então, assim, o Serum Styling, ele é um sérum bem, bem bacana para cabelos e texturas especiais, como os cacheados e os crespos. Vou colocar aqui um pouquinho dele na mão, para a gente ver também a textura dele, tá vendo? Ele é um pouquinho mais firme também, como o Super Rich, né? E também tem essa fragrância maravilhosa. Olha quem apareceu aqui, gente. Gerald. E assim, essas são as diferenças entre os olhos. Deixa eu limpar aqui a minha mão, para eu não me melecar. E qual a diferença, então, do primeiro, lá, o Serum Original, Perfect Serum Original. Esse daqui, gente, ele tem, assim, todas essas funções. É um sérum que serve para todos os tipos de cabelo. Então, são, na verdade, quatro opções de óleo, né? E esse daqui, ele vem desse tamanho especial, que ele vem, assim, ó, bem pequenininho, 30 ml, para sim, facilitar muito na hora de carregar. É um produto bacana para você aplicar no cabelo, para sair para o sol, para proteger o cabelo do sol. É um produto muito, muito, assim, incrível e que vale super a pena ter. Bom, já escolheu o seu? Já conseguiu identificar qual é o ideal para o seu cabelo? Então, corre lá no link que eu deixei aqui, do site ela usa, para você pesquisar, estudar mais um pouquinho e decidir, realmente, qual, né, que vai ser o seu Serum Perfect Serum de Miss Ancena. E depois me conta, me conta aqui, qual é o seu Serum Perfect Serum ideal para o seu cabelo? Eu quero muito, muito saber. Bom, quem, né, me conhece, sabe que, para mim, o ideal para o meu cabelo seria esse aqui, especialmente para cabelos finos. Então, cabelos finos de plantão, esse Serum aqui é o ideal. Esse daqui. Gente, é isso. Fico, então, por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, descobrindo um pouco a diferença, né, de cada Serum de Miss Ancena. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!